Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, informação de agora há pouco, enviou para a primeira turma a decisão dele, a decisão que foi proferida por ele na semana passada e que acabou suspendendo o funcionamento da Rede X no Brasil, até que a Rede X pague todas as multas que deve e também até ela indicar um representante legal no país. Então, esse julgamento vai começar às zero horas de segunda-feira, agora, de amanhã, e vai até às 23h59. Portanto, são 24 horas de julgamento na primeira turma para que o colegiado decida se a decisão do ministro Alexandre de Moraes deve ou não ser mantida. Além dele, do ministro Alexandre de Moraes, também fazem parte da primeira turma os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Então, todos eles deverão votar, é no plenário virtual, são 24 horas de julgamento, então, a partir de meia-noite, eles já podem estar disponibilizando ali, no sistema do Supremo Tribunal Federal, o voto de cada um deles.